Salve galera, estou com mais um vídeo aí para o canal de Last Day do Zero, tá galera? Bem, eu decidi gravar aqui, tá galera? Porque na hora que eu entrei na base aqui, tinha um servo ali, tá galera? Morto. Só que o que aconteceu? Eu acabei saindo do jogo, tá? Eu deixei pra voltar depois. Quando eu voltei, olha lá, já tinha uns carinha correndo atrás de mim ali. E eu vim correndo para dentro da base, liguei o gravador, tá galera? Vamos lá ver o que eles querem, o invasor. Você matou o nosso... O nosso o que? Você está... Eu não sei o que é que deu eu ler. Entregar os spoilers aos invasores. Ixi, eu não sei se eu tenho, deixa eu ver. Eu não sei se eu tenho a carne ali, ah, tem sim. O que será que eles vão fazer? Será que eles... Eu acho que foi por causa do servo que você está ficando sem tempo. Entregar... Você fez o certo. Não era isso? Eu pensei que eles... Eles iam fazer alguma coisa de especial. Os caras vêm ameaçar a gente aqui, galera. Pode isso. Meu Deus. Ah não, o nosso caso eu coloquei para recusar ali. Caramba, então é isso, tá galera? O servo apareceu aqui, só que ele sumiu. Apareceram os cidadões ali. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Quando aparecer esse servo aqui, vocês já fiquem preparados. Eles vão ficar caindo aqui. Sumiu, só ficou sangue, tá galera? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu te espero no próximo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.